A Lolo aqui na festa da prima de 15 anos, ela andando... Ué papai, vem Lolo! Vem, vem! Vem pai! Lolo! Loísa! Vem pai! Vem filha! Vem! Vai! Levanta! Lolo! Levanta Lolo! Levanta! Loupinha, levanta! Lolo! Eloísa! Lolo! Vem pai! Levanta! Vem pai! Tá bom? Vai, levanta lá! Obrigado! Vem pai! 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 Obrigado.